Depois de cair mais de 70%, será que finalmente as ações de lojas Renner são uma oportunidade ou uma furada? Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Proxessão dos Sócios da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje vamos falar sobre lojas Renner. Muita gente perguntando, é um ativo que a gente acompanha há bastante tempo, conhece bem a companhia. Então eu pedi para o pessoal da análise trazer algumas informações que eu quero repassar para vocês. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Então como falei, vamos falar aí de Renner. Lembrando que nós vamos fazer um vídeo trazendo uma abordagem por fundamentos, uma abordagem de longo prazo e a gente vai entender quais as mudanças que nós tivemos no curto prazo que podem ter afetado o preço das ações para que elas tivessem essa queda que tiveram e também as mudanças no longo prazo e o desafio de Renner. E claro, vamos ver a nossa visão de curto prazo através da análise gráfica, o que esperar das ações para o curto prazo. Então tanto quem gosta de fundamentos, longo prazo, quanto para quem gosta de curto prazo, vai ficar com bastante informação em função do vídeo de hoje. É importante sempre, pessoal, contextualizar, a Renner é uma empresa fantástica, ela é modelo no setor de varejo de moda, de vestuário em todo o mundo, é uma empresa que foi fundada lá na década de 60, é a maior varejista de moda hoje no Brasil e tem um histórico impecável de execução e também de resiliência, porque não é fácil durar todos esses anos num setor como é o setor varejista. Porque, como a gente fala, se está ruim para a Renner, imagina para as outras empresas. O principal motivo desse forte crescimento da empresa foi a entrada do José Galó lá nos anos 90, hoje ele faz parte do Conselho de Administração, e ele conseguiu implementar uma cultura na Renner, tanto de gestão quanto a Renner ser uma empresa verdadeiramente preocupada com os seus clientes. Parece até que eu estou fazendo propaganda para a empresa, mas é uma coisa que é verdade, mesmo quem conhece a história do Galó e da Renner sabe do que eu estou falando. Além disso, é uma empresa de forte governança, ela tem 100% das ações negociadas em Bolsa e capital aberto desde 1967. São seis negócios, tem Kamikado, Yukon, Ashua, Realize, Repassa, mas a maior parte da receita ainda é de lojas Renner. São 416 lojas de lojas Renner no Brasil, Uruguai e Argentino, mas são poucas lá fora, a maioria aqui no Brasil mesmo. Tem 109 da Kamikado, 115 da Yukon, que é mais moda jovem, Ashua, que é aquele plus size, além da Realize, que é a parte financeira do grupo. Hoje são 400 de distribuição, mais de 26 mil colaboradores, 20 marcas próprias, o valor de vendas aqui foi de 15,22 bi em 2022, 15% na participação online, é a maior investuária no Brasil, quando a gente fala de GMV, enfim, é uma empresa bem interessante, bem gerida, como eu falei já há bastante tempo. E o que aconteceu, pessoal, para a gente entender, em relação a essa questão de desvalorização das ações, nós tivemos o Covid, que antecipou em anos o crescimento do mercado online, eu já vou comentar um pouco sobre isso, a questão de juros, a questão de inflação, isso sempre impacta a maior parte dos setores, Renner aqui não é diferente, que é um setor muito impactado com isso, e a concorrência, que ainda que em menor grau atrapalhou no curto prazo, também vou esmiuçar um pouco mais para falar sobre essa questão de concorrência. Quando a gente olha aqui a receita líquida, pessoal, a receita da líquida da Renner continuou crescendo, então não dá para botar na conta da concorrência a piora dos resultados. Ah não, é só culpa da concorrência, a Renner vai quebrar por causa da concorrência. Não, não é assim que funciona. Quando a gente pega a parte do lucro líquido, poxa Tiago, mas a Renner deu um super lucro nos últimos anos, mesmo com Covid ela não deu prejuízo. Sim, a gente tem que lembrar também que a Renner teve alguns créditos tributários, que acabaram turbinando os resultados, mas são números não recorrentes. De qualquer forma, isso mostra, pessoal, a resiliência de Renner, mesmo em períodos de crise. Quando a gente olha a questão para entender o que aconteceu com o Renner, primeiro, pessoal, não é a primeira vez que as ações de Renner caem para caramba, eu estou com essa baixa de 70%, praticamente desde o final de 2019 para cá, da mesma forma que nós tivemos lá em 2008, uma baixa até maior, foi a que se a gente pegar a máxima de Renner, quase 73% de baixo. É uma coisa que acontece em função de crises ou em função de piora das próprias companhias. Claro que agora o preço voltou vários anos aqui, diferente desse momento que recuperou. Ainda assim, para recuperar o que estava lá em 2008, ela recuperou só em 2010, lá para a metade de 2010. E isso acontece, pessoal, faz parte do mercado de renda variável, por melhor que seja a empresa. Agora, o que aconteceu, pessoal, o que nós tivemos aqui em 2008 ou o que nós não tivemos em 2008, que nós temos agora, sim, são questões mais importantes. Por quê? Porque aqui em 2008, quando estourou a crise do subprime, as vendas no varejo derreteram, não só lá fora, aqui no Brasil também, mas logo recuperaram, por isso as ações recuperaram mais rápido também. Os resultados das empresas recuperaram de uma maneira mais efetiva, o que não aconteceu agora. A gente não teve essa recuperação de resultados, por isso que aquela recuperação lá acabou sendo maior. Quando a gente olha, mais rápida, quando a gente olha aqui em relação à questão dos serviços financeiros, a questão do juro alto, a questão da inflação, isso fez com que o resultado financeiro da empresa piorasse. A inadimplência, por causa do lado da Realize, piorou bastante. A gente olha aqui a queda do resultado financeiro que foi quase 53 milhões de reais de prejuízo contra um lucro de 91 milhões em 2019. Então, tem esses impactos. Todo o resultado financeiro foi machucado em função disso. Quando a gente olha aqui a inadimplência, a inadimplência agora que começou a estabilizar aqui nos vencidos de 1 a 60 dias, mas ainda estava em tendência de alta dos vencidos acima de 90 dias. Claro que isso aqui tudo é recuperável, porque a empresa melhorou em termos de margem. A gente já viu alguma coisa das vendas a partir de junho que já vieram mais fortes. Elas só não vieram melhores porque o verão, o inverno foi mais fraco esse ano. Ele veio mais tardiamente e foi mais fraco também. Senão, os resultados já teriam melhorado bastante. Ou seja, o que a gente imagina? Que esse trimestre agora, o próximo trimestre, o terceiro trimestre, vai ser o último, vamos dizer assim, dos piores. E no final do ano, que normalmente o mercado aquece mais. E aí a gente vai ter o contrário. Como a gente teve um inverno menor, os resultados pioraram. A gente teve mais calor. Aí a gente vai acabar tendo a coleção de verão vendendo mais também, possivelmente. Isso vai ajudar os resultados. Então a gente espera o último pior resultado agora no terceiro trimestre desse ano. Além disso, a Renner tem uma situação financeira bastante tranquila. Ela tem dívida líquida negativa. E a gente não pode esquecer que alguns trimestres ela fez uma emissão de ações. A expectativa até é que ela fosse fazer uma aquisição, que acabou ocorrendo. Por outro lado, ela ficou bem calçada para passar durante esse período aí de crise. E a empresa vem gerando fluxo de caixa livre positivo. O que é importante também. Então mesmo com todos esses cenários terríveis, a empresa vem se comportando bem. Nesse sentido, pessoal, nós temos sim uma ação barata. Nesse sentido, a gente entende que o mercado acabou exagerando, o que faz parte. O mercado exagera para cima, da mesma forma que ele exagera para baixo também. E hoje, se a gente pegar os múltiplos de Renner, ela está com um PL abaixo de 10, mesmo com o resultado líquido achatado, que pode melhorar, que é o PL mais ou menos lá que nós tivemos em 2008. Obviamente, nós não vamos olhar só para isso, só para um indicador, mas ele pode apontar, sim, que nós tenhamos aqui algum tipo de oportunidade, ou que a ação está barata, a ponto aí da gente fazer uma investigação maior. Então, esse cenário aí, com redução de juros, que é o que vem ocorrendo, agora há pouco o Banco Central já baixou a Selic em meio ponto percentual, isso tudo acaba ajudando, pessoal, a companhia. E outra coisa que pode ter afetado também no curto prazo é que se nós tivermos efetivamente o final dos juros sobre capital próprio, a Renner é uma empresa que acaba se prejudicando com isso. A gente tem uma expectativa de queda de lucro de 8% a 10%. Então, todas essas questões de curto prazo podem, sim, ter feito a ação cair nesses últimos anos. Por outro lado, a gente espera que ela já faça esse movimento de recuperação e que, a partir, até o final do ano que vem, de 2024, ela consiga recuperar os resultados que ela tinha antes. E ela tem, claro, pessoal, desafios de longo prazo. E o que acontece? Algumas coisas, o mercado já pode estar precificando agora ou não desses desafios de longo prazo. E por que a gente diz isso, pessoal? Porque, às vezes, é mais fácil identificar alguma mudança estrutural de longo prazo, às vezes, não. O setor de papel e celulose tem uma mudança ótima estrutural de longo prazo. Isso aqui, pessoal, é uma posição que nós encerramos em Magazine Luiza, que estava na carteira de Micro e Small Caps, em 2019. Por que a gente encerrou essa posição aqui? Deu mais de 300% de ganho. Naquela época, o preço era R$221. Por que a gente encerrou e acabou sendo de maneira acertada a Magazine Luiza em 2019? Porque, para a gente, estava claro que o varejo físico, esse de vender celular, eletroeletrônicos, já era, entendeu? E era uma coisa que a empresa ia continuar calçada. Diferentemente do varejo de vestuário, que tem um comportamento, ou sempre teve um comportamento diferente, né? Em relação às pessoas que gostaram de ir à loja, experimentar as roupas e tudo mais. Por isso que a gente já fez essa recomendação. Já tinha feito essa recomendação em 2019. E esse é o grande ponto, né, pessoal? Porque quando estourou o Covid, nós tivemos esse movimento de vendas online disparando, né? E a empresa, assim como outras companhias do setor de vestuário, não estava preparada para vender online. E muita gente até questionou. Poxa, mas a Renner não sabia que o e-commerce não ia bombar, vamos dizer assim? Lógico que eles sabiam, né, pessoal? A própria Renner colocava isso como oportunidade. Só que eles não esperavam que isso fosse, em 2020, ocorrer de forma a antecipar, talvez em décadas, aí, esse movimento de mercado, né? E realmente a empresa foi pega no contrapé, tá? E além disso, né, pessoal, nós tivemos essa questão dos concorrentes, né? Como a Shine, aí, por exemplo, né? Que em termos de venda pode não atrapalhar no curto prazo, mas pode fazer com que a Renner tenha uma mudança do seu posicionamento e também no posicionamento de preço. E isso aqui é muito importante, né? Porque ela pode fazer com que a Renner e a entrada de outros concorrentes também, a ATM, deve entrar e até 2025, isso pode fazer uma mudança séria pra Renner. Por quê? Eu vou traçar um paralelo aqui com o Cielo, né? A gente fez uma recomendação de venda de Cielo lá em 2017, 2018, porque a gente não sabia até que ponto as margens iam cair quando entrasse a concorrência da forma que entrou. E essa concorrência de Shine, ATM e o e-commerce é uma concorrência diferente, principalmente essa da Shine, é um tipo de concorrência diferente. A Renner tá melhorando online, tá tirando atrasado, sim, mas é diferente. É a mesma coisa que, do nada, né, a gente perceber que esse varejo físico de venda de celular não dá dinheiro, tá? Então, pode ser que a Renner tenha que fazer algum tipo de reposicionamento, mesmo, claro, o varejo de vestuário tendo uma dinâmica diferente, né? Não é a mesma dinâmica de venda de celular, mas é impressionante a quantidade de pessoas, né, do consumidor aqui no Brasil que vem comprando roupas online também. E caso isso continue, né, por mais que a Renner tenha feito vários ajustes, né, de curto prazo em despesas administrativas de venda, a gente tem a questão aí da entrada em operação do centro de distribuição Cabreúva, que tá atualmente em 60% da capacidade, a entrega da Renner melhorou bastante, até melhor que a da Shine de outras empresas. Se a Renner precisa fazer algum reposicionamento e ela tem as lojas físicas, entre aspas, atrapalhando, pode ser que ela vá tentar, por exemplo, competir em mercados que tenham setores ao invés de classe B, C, D, por exemplo, né, em preços e competir no preço mais baixo, isso pode fazer com que a margem caia. Ninguém tá falando da empresa quebrar, mas no mesmo comparativo aqui, traçando um paralelo com o Cielo, é a margem cair. E o mercado pode estar precificando isso num longo prazo. A gente acha que é muito cedo pra falar disso, né, diferente de Magazine Luiza, que a gente tinha uma convicção maior, a gente não tem essa convicção hoje de que isso possa ocorrer com o Renner. A gente imagina, sim, que a empresa vai conseguir recuperar os resultados dela, mas aqui tá o desafio, né, porque hoje, esse aqui é o ROE, né, o ROE da Renner tá lá embaixo, obviamente a gente espera que até o final do ano que vem ela recupere, volte lá pros patamares de 2019 e 2020, mas o grande desafio vai ser se ela vai conseguir manter isso aqui no longo prazo, porque ela vai ter um crescimento menor, né, a gente via lá a Renner crescendo 15, 16, 17% ao ano, ela deve ter um crescimento aí de 10, 11%, isso estimativas da própria companhia, né, e aí a gente vai ter que ver como vão ficar essas questões das margens, tá, mas como eu falei, é muito cedo ainda pra gente traçar maiores cenários, né, e a gente não tem, como era o caso da Cielo, um grande ponto de interrogação, a gente acredita, sim, na recuperação dos resultados. Então, nesse sentido, né, pessoal, eu não tô falando de recuperação, não dá pra chamar a Renner de cilada, mas sim, né, em relação ao título do vídeo, seria uma oportunidade, sim, tá. Quero deixar dois presentes pra vocês, pra quem não baixou aqui, de uma small cap barata e forte potencial de crescimento, e a gente vai estender a promoção, não tem como estender com o mesmo percentual de desconto que era antes, mas ainda assim 40% de desconto pra quem quiser assinar o capitalismo completo, a assinatura mais completa aí do mercado, tá. Vindo pra parte de curto prazo, pessoal, eu quero até aproveitar o gráfico mensal aqui de Renner, que é aquele que eu mostrei antes, e traçar aqui o que o pessoal tava mostrando, e eu já tinha mostrado, acho que faz umas duas semanas, Renner está em tendência de baixa no gráfico com uma visão de curtíssimo prazo, né, Renner pode subir? Pode. Eu lembro sempre que o gráfico não serve pra adivinhar, ele serve pra mostrar uma tendência, e a tendência está dentro de um canal de baixa, então, nesse momento a gente não entende que Renner é uma oportunidade com uma visão de curto prazo, hoje, na semana que vem pode estar diferente, tá, mas hoje não teria por que comprar a Renner, já que a tendência principal é de baixa. Então, se no longo prazo a gente tem uma visão mais otimista, entende que pode ser uma oportunidade sim esse preço, no curto prazo, né, a gente se resguarda um pouco mais, espera pelo menos o gráfico formar um fundo, daqui a pouco alguma coisa, né, esperar alguns dias, aí pode ser que abra uma ótima oportunidade, até porque é uma boa empresa, tem tudo pras ações recuperarem. Eu vou deixar pra vocês, né, pessoal, as nossas assinaturas, a parte dos resultados aqui das nossas estratégias, tanto pra quem quer seguir as nossas recomendações de longo prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, quanto as estratégias de médio e curto prazo, que com 10 minutos por dia vocês conseguem acompanhar, e as de longo prazo são 10 minutos por mês, tá, incluindo a estratégia do rastreador. Quero só comentar sobre ela, porque eu faço os vídeos aos sábados falando do rastreador. Hoje a estratégia que bateu mais um recorde de rentabilidade, 2.583%, né, a estratégia vem operando muito bem desde 2017. Lembro que tudo aqui na Capitaliza é feito de maneira transparente, independente, os melhores resultados e o melhor atendimento do mercado. Dúvidas? Mande um e-mail pro contato arrobacapitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no Matos, pessoal, só deixar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!